Agora você está vendo o meu personagem, o filho do Ricardo Milos no Atlantic Online. Para você que não está entendendo exatamente nada, eu já vou avisando para você que esse vídeo é patrocinado pela Valof. Antes, eles pediram para eu mostrar que o jogo iria lançar para vocês. Agora que o jogo foi lançado, vocês já podem baixar o jogo e jogar à vontade. Bom, para quem ainda não conhece o Atlantic Online ou Atlântica Global, ele é um jogo MMORPG gratuito para você jogar no seu PC. É um jogo bem levinho e nele você vai para uma terra perdida chamada Atlântica. Lá você vai poder explorar, lutar bastante com vários personagens diferentes que você pode customizar. O objetivo é simples, explorar, lutar, evoluir, ficar forte e conversar com os boludos no globe. Lembrando que esse jogo já está com o servidor todo traduzido para a gente poder jogar. Então você vai poder jogar, se encontrar com vários BR. Então se você curte jogos de estratégia ou de história em um mundo alternativo, o Atlantic Online é um jogo que você vai querer muito conhecer. Se você for um novo jogador, basta clicar no primeiro link que eu deixei na descrição desse vídeo. Que lá você vai poder gerar um cupom e ganhar um Minotauro para poder deixar o seu personagem com a montaria muito mais forte. Quem já tiver jogado esse jogo antes, você vai poder gerar um cupom para poder ganhar uma Fênix lendária. Lembrando que ainda nessa semana vão rolar alguns eventos que vão dar itens que valem até 200 dólares. Faz o seu cupom, baixa o jogo e tamo junto, fechou? Fala aí galera, beleza? Eu espero que vocês estejam muito bem. Porque hoje eu vou apresentar para vocês aqueles animes onde o protagonista é forte, frio ou sombrio e não contém emoções. Basicamente a gente vai ver aquele anime onde o protagonista foi traumatizado quando ele era pequeno. Daí ele cresceu e resolveu se tornar um caçador de Goblin para que mais pessoas não sofram o que ele sofreu. Vai ter anime onde o protagonista apanhou desde que era pequenininho e hoje em dia ele é um cara grande que continua apanhando. Mas ele já apanhou tanto que ele não tem mais emoções. Vai ter até mesmo um cara sombrio e frio e imortal que deseja se matar, mas ele não consegue porque o cara é imortal. Resumindo, essa lista tá muito louca, tá muito viajada. Comi algumas frutinhas muito especiais para eu poder montá-las para vocês. Então cara, faz o favor, deixa o seu like aí cara. Caso esse vídeo atinja 15 mil likes, eu faço uma parte 2 desse vídeo. Mentira galera, vai ter parte 2 não. Deixa eu dar like não, dá like não. Acho que eu não me garanto fazer uma parte 2 desse vídeo não, só se vocês comentarem bastante anime. Isso galera. Esse vídeo aqui só vai ter uma parte 2. Se vocês comentarem mais protagonistas frios, sombrios ou sem emoções para eu colocar numa futura parte 2. Se eu fizer uma parte 2, eu vou fazer usando os comentários de vocês. Enfim, agora eu vou parar de enrolar né. E vou começar com esse vídeo porque eu já estou gravando esse vídeo aqui agora. São 2 horas da manhã e é o horário que eu me senti à vontade para poder gravar o vídeo. Você aí que se pergunta, ai tem dia que o Batman tá animado em gravar o vídeo e tem dia que o Batman não tá. É cara, depende do horário que eu gravo o vídeo. Se eu gravar em 5 horas da tarde, eu tô igual uma bala, full energia. Porque eu acabei de acordar. Mas quando eu gravo o vídeo 2 horas da manhã, eu tô meio que tipo com sono, tá ligado? Enfim, agora eu realmente vou parar de enrolar cara. Chega de falar sobre mim e vou começar com esse vídeo, beleza? O nosso primeiro anime é o Goblin Slayer. Nesse anime aqui você já vai ver vários aventureiros se preparando para partir para uma incrível aventura. A aventura desses aventureiros era enfrentar alguns Goblins dentro de uma caverna. Todos esses jovens aventureiros acabam morrendo logo no primeiro episódio e quem aparece para poder salvar a única sobrevivente de todos eles é o protagonista do anime. O protagonista do anime é um caçador de Goblins. Ele tem um dos ranks mais altos da guilda dele, mas a galera fica zoando ele porque ele só caça Goblins. Por que será que ele só caça Goblins? Porque ele sabe que os Goblins podem ser muito perigosos. Não existe somente esses bichinhos verdes pequenininhos. Tem uns bichão verde grandão, tem uns bichão verde que usa magia e o protagonista é um cara especializado em eliminar Goblins. Tudo isso porque ele tem raiva deles, porque eles traumatizaram a infância dele, então o sonho dele é exterminar todos os Goblins da face da terra. Mesmo que o mundo caia inteiro em pedaços, que tem os seres muito mais fortes para ser derrotados, o objetivo do cara é somente derrotar Goblins. E esse protagonista se encaixa perfeitamente nessa lista, porque ele é um cara muito forte, ele é um cara sombrio e ele não contém emoções. O cara não liga nem para o cheiro dele. O cara está fedendo a peixe morto lá, está fedendo a sangue de Goblins, mas ele não liga, o cara não liga para nada. O cara não tem emoção, o cara não sente nem prazer, nem amor, nem nada. A única coisa que ele sente é vontade de matar Goblins. Esse é um anime que você vai assistir e você também vai querer participar da matança de Goblins. Pode ser que você acabe morrendo, então é melhor você não querer participar da matança de Goblins, fechou? E é isso galera, um anime muito bom, bem darkzera, com bastante Goblins morrendo, humano morrendo, gente sendo ferrada e altas coisas desse tipo. O que eu recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam. Esse é um anime perfeito para você assistir com a sua família, se pá lá para as 3 horas da noite assim e tal. Fala assim, olha só pai, que anime bom, vem ver pai. Aí chama teu pai pra ver, seu pai fala, meu Deus filho, que coisa é essa, que delícia filho, olha o que tá acontecendo com essa menina. Olha meu filho, o Goblins é um verdão pegando ela, uhuuu. O nosso segundo anime segue a vida de um menino bastante sombrio e sem emoções. Esse menino atualmente está morando numa ilha porque ele foi convidado por uma menina de cabelo azul a viver nessa ilha. O que que rola nessa ilha? Essa menina está reunindo as pessoas mais interessantes que existem no mundo. Vai ter uma menina que é super inteligente, consegue resolver qualquer coisa de matemática. Vai ter uma menina super artística, que consegue fazer um montão de arte loucona. Vão ter várias pessoas especiais dentro dessa lista. E o protagonista tá ali como um cara que você não sabe o que que ele tem de especial, mano. Você só sabe que ele consegue conversar facilmente com qualquer uma das pessoas. Você sabe que ele não tem muitas emoções, que ele não costuma se envolver facilmente com uma pessoa, que ele é bastante sombrio. E você tem que acompanhar esse anime pra entender o que realmente esse protagonista é, fechou? Eu só sei que esse é um anime muito bom, cara, é muito engraçado. Com várias jogadas de pescoço muito loucas que eu recomendo pra caramba que você vá lá e assista, fechou? O nosso terceiro anime segue a vida de um protagonista que cometeu um crime muito grave. Por causa desse crime, ele ia acabar morrendo. Porém, o cara não morreu. Ele foi exilado para o meio de uma ilha deserta, junto com vários outros caras que fizeram merda. Por que que esses caras foram exilados em uma ilha? Porque uma certa princesa pediu para que eles fossem exilados. O que que acontece? Vai acontecer uma guerra muito louca nesse anime. E essa princesa quer que o protagonista e os outros exilados ajudem ela nessa guerra. Por isso que esses caras não foram tudo pra forca. Por isso que os caras não morreram. Eles vão ter que lutar ali e morrer lutando. Com o andamento desse anime, esse protagonista e todos esses caras conseguem fugir da prisão que essa princesa impôs. Depois que eles conseguem fugir, eles acabam vendo que a melhor opção pra eles é lutar mesmo. Não tem pra onde fugir. O exército inimigo vai vir varrendo tudo. E eles vão acabar sendo varrido junto. Então é melhor lutar ali mesmo. E o protagonista do anime, que é um cara muito forte. Que já lutou em várias guerras. Vai acabar assumindo o controle de tudo ali. Ele, que é um cara muito forte. Muito sombrio, porque ele já passou a catanada dele em várias pessoas. E as emoções dele estão meio falhas, tá ligado? Tanto que a menina fica doidinha lá pra ficar com o cara, mas ele não tá nem pensando nisso. Ele tá só pensando em passar sua lâmina nos pescoços dos inimigos, mano. Muito brabo, cara. Esse é um anime que eu assisti até o fim. E recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam. O nosso quarto anime se passa em um mundo completamente comum. E segue a vida de um protagonista de cabelo branco que não tem o poder de sentir dor. É do que quando você pega e se dá um beliscão e você sente dor? Se belisca aí, você vai se sentir dor. Então, esse protagonista não sente essa dor que você tá sentindo. Daí antigamente, quando os valentões vinham bater nesse protagonista. Os caras pancavam ele e falavam, nossa, que cara sem graça, ele nem sente dor. E desistia de bater nele. Atualmente, nesse anime, esse protagonista tem valentões que batem nele. E ele não sente nada e os caras ficam putos. No episódio que os caras estão espancando esse protagonista pedindo dinheiro, ele acaba sendo ajudado por um cara. O cara consegue recuperar toda a grana que o protagonista tinha dado pra esses malucos. Porém, o cara pede 20%. Depois desses acontecimentos, o anime começa a mostrar um montão de personagem maneirinho, tal. As coisas do tipo. E no final do primeiro episódio, acaba acontecendo uma parada muito louca que uma menina de cabelo azul faz. Tá ligado essa menina de cabelo azul que parece S10? Então, ela pega esse protagonista e vários outros personagens e liga o sentimento de todos eles. Daí, o que um sentir, o outro vai sentir. Só que todo mundo vai sentir dor pra caramba, mas o protagonista não vai sentir nada, sabe por quê? Porque ele não sente dor. Então, se alguém for lá espancar esse protagonista, todo mundo vai sentir a dor do espancamento desse protagonista. E ele não vai levar muito dano, porque esse dano vai ser dividido entre todo mundo, entendeu? Provavelmente você não entendeu. Então, cara, assiste esse anime porque ele contém um protagonista de cabelo branco, frio, sem emoções, sombrio, que é forte pra caramba porque ele não sente dor. O cara leva um montão de porrada e nem sente nada, mano. O nego pode quebrar o pescoço e o cara nem sente. Vai continuar de pé, tá ligado? Muito bom. O nosso quinto anime segue a vida de uma menina completamente comum que manja das artes marciais. Logo, ela não é comum porque ela manja de lutar. E geralmente menina não manja de lutar. Isso não é machismo nem nada. Minha esposa não sabe lutar. Mentira, sabe sim. De vez em quando ela me espanca. Mas, enfim. Esse anime que começa com essa menina vendo um cara muito aleatório queimando alguns mendigos no meio da rua. Ela vai lá verificar, mas quando ela vai ver, só tinha poeira no chão. No dia seguinte, um cara muito parecido com o cara que tava queimando a galera lá no meio da praça é transferido pra escola dela. Ela fica reparando o cara. Ela fica olhando pro cara. Chama o cara pra conversar e tal. Você fica pensando que é ele. Começa a seguir esse cara pra um lado. Começa a seguir esse cara pro outro. E no final do primeiro episódio, ela acaba descobrindo que esse cara consegue soltar foguinho azul pelas mãos. E o que ele faz com esse foguinho azul? Bom, esse cara tem a teoria de que ele tem que eliminar todo que é tipo de lixo que existe na face da terra. E o que seriam esses bichos? Eles vão ver uns caras lá batendo no cachorro, o cachorro vai acabar morrendo por causa desses caras. E ele vai acabar queimando todos esses caras que estavam torturando o cachorrinho. E ele tá errado? Não, ele tá super certo. Tem que exterminar mesmo esses desgraçados. Mas a menina, como ela é mimimi, ela fica... E fica seguindo ele pro lado, fica seguindo ele pro outro. Enfim, eu só sei que esse anime contém um protagonista que é sombrio, sem emoções e o cara é forte pra caramba. Pra quem ainda não assistiu esse anime, nele rola romance, rola umas artes marciais assim, outras pessoas que soltam poderes e tal. Que eu recomendo pra caramba que vocês vão lá e assistam. O nosso sexto anime segue a vida de um protagonista imortal que deseja muito se matar. E por que ele deseja se matar? Ele deseja se matar porque tudo que tenta chegar perto dele acaba recebendo um grande dano e acaba morrendo. Tipo, no primeiro episódio, um cachorrinho tava latindo pra ele, aí o cachorrinho vai correndo na direção dele. Aí o cachorro, pum, morre, tá ligado? Ele matou o cachorrinho, mas não foi por querer. O cachorro pulou em cima dele e o poder dele ativou sozinho. O dono desse cachorrinho que ele mata sem querer querendo no primeiro episódio vê isso. O cara entende que esse protagonista tem um poder que ele não controla e decide ajudar ele. Bom, esse cara vai chamar ele pra se juntar a uma associação de garotos que resolvem problemas, cara. É meio bugante de entender, mas nesse anime existem vários caras que resolvem problemas aleatórios que pedem pra eles resolverem. É, cara, é meio difícil de entender. É bugante pra caramba de entender. Mas quando você assiste o anime, você entende. É tipo o Bungo Stray Dogs. Se você ainda não assistiu, você tem que assistir. Tem um pessoal que resolve os problemas que as pessoas pedem para ser resolvidos. Em troca da ajuda desse protagonista, esse cara promete pra ele que ele vai matar ele no futuro. Então o sonho do protagonista de morrer vai ser realizado se ele ajudar o cara. O Proto fica meio intrigado com o fato dele conseguir morrer um dia e resolve ajudar esse cara. E esse é um anime muito louco chamado Trickster que vale a pena pra caramba ser assistido, fechou? Tem 20 porradas de episódio e é top. O nosso sétimo e último anime segue a vida de um protagonista imortal também. Mentira, o cara não é imortal. Mas ele é chamado de imortal por todos, por quê? Porque esse cara é um ex-veterano de guerra. E no meio da guerra em que ele participou, o cara tomou tiro de fuzil, tiro de metralhadora, tiro de pistola. O cara tancou canhão, tancou fuzil, tancou bomba nuclear, tudo. E não morreu. Toda vez que ele estava perto de morrer, ele ficava gritando que ele era Sugimoto, o imortal. Partia pra cima dos caras e matava mais caro ainda. Ao invés de ganhar dinheiro pra caramba na guerra, esse protagonista não ganhou nada. Mentira, ele ganhou um pouquinho, mas ele quer mais. Por que que ele quer mais? Porque no meio da guerra, quando um certo amigo dele estava morrendo, esse amigo dele chega pra ele e fala Olha só, eu tenho uma mulher, essa mulher é cega e agora que eu tô morrendo eu vou ter que cuidar dela pra mim. E ele joga o fato dessa mulher cega pro protagonista do anime. Então o protagonista quer fazer o que na atualidade do anime? Ele quer achar um sacão de ouro pra poder realizar o desejo do amigo dele. E logo no início do anime, esse protagonista acaba descobrindo uma certa história. Essa história diz que tem um sacão de ouro escondido em algum lugar onde ele está. E pra poder descobrir onde esse tesouro tá. Ele tem que pegar alguns caras que tem algumas tatuagens especiais em seus corpos, arrancar essas tatuagens, juntar tudo, que aí ele vai achar o mapa pra encontrar o tesouro. Quando ele descobre essa história, obviamente ele não acredita, mas o cara que contou a história pra ele, logo em seguida tenta matar ele. E depois o cara acaba sendo morto por um urso. Quando o protagonista vai ver lá o cara morto por um urso, ele vê que esse cara tinha essas tatuagens, ele arranca as tatuagens do cara, junto com a ajuda de uma menininha Ainu, que lá no Japão Ainu é tipo uma tribo indígena que tem lá, tá ligado? Eu só sei que nesse anime, o protagonista é sombriozão, forte, quase mortal e com poucas emoções, parte em busca do tesouro pra poder realizar os seus objetivos. Esse é um anime muito bom, cara, que eu recomendo pra caramba que todos vocês vão lá e assistam. Sou muito fã desse anime, quem já assistiu sabe que Titatap é uma ótima comida. Muito legal, cara, muito legal, muito bom mesmo. Enfim, galera, esse vídeo termina por aqui, cara. Então se você curtiu ele, cara, na moral, deixa o seu like, fechou? E se você curtiu muito esse vídeo e quer continuar assistindo mais vídeos como esse, se inscreve aí no canal, a sua inscrição vai me ajudar pra caramba, fechou? E é isso, galera, agora eu vou finalizar esse vídeo por aqui, então um grande beijo aí pra todos, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, tchau e até o próximo vídeo que vai estar saindo em breve, galera. Eu posto vídeo segunda, quarta e sexta. Aí sábado eu fico à toa na vida e domingo eu volto a fazer vídeo pra poder postar segunda.